Hoje eu vou apresentar pra vocês 12 jogos que se parecem com o Power World, tá ligado? Tipo, você vai gostar deles ou porque eles tem uma pegada mais de caçar monstros, treinar monstros, lutar com monstros Ou ele tem uma pegada mais survival Isso você consegue ver aqui na barra aqui embaixo, vai ter uma divisão entre jogos survival e jogos tamers Que seriam jogos de treinadores, demorou? O primeiro da nossa lista é o Tenten Tenten ele tem pra todas as plataformas, ele é basicamente um MMO, bem entre aspas, de caçar monstros Bem baseado em Pokémon, ele é um jogo que já é conhecido, já tá há um tempo já no mercado Ele tem uma grande expansão, várias seasons e tudo mais E ele é um jogo que você pode jogar em co-op, serando, catando monstros, caçando monstros Ele tem um modelo bem básico de Pokémon de fato, onde você vai ter aquelas lutas por turnos Porém, ele conta com animações bem bonitas, uns poderes diferentões e uma história realmente bem legal É um jogo que você vai se divertir bastante se você der uma oportunidade pra ele O jogo número 2 aqui é o Nexomon e o Nexomon Extinct Que é uma série completa do Nexomon Ele tem pra Android, PC, tá? A versão Extinct Edition dele tem pra Nintendo Switch e quase todas as plataformas Tem pra Playstation, tem pra Xbox Ele conta com uma história linear ali também, no mesmo estilo de Pokémon Ali na vibe mais GBA, que a câmera é de cima e tudo mais E os combates também são por turno Porém, você tem diversas feras, uma história realmente incrível Tem vídeo aqui no canal sobre ele, eu já mostrei É um jogo que, mano, dá pra você jogar ele no celular, na Steam, em qualquer lugar Ele é maravilhoso, a história dele é sensacional e você deveria dar uma chance Porque, mano, sérião, esse jogo me surpreendeu muito E com certeza vai agradar você nessa questão de caçar monstros E também, já se prepara, porque futuramente eles já anunciaram Que vai ter o próximo Nexomon Que tem aí já na Steam pra gente seguir e deixar na lista de desejos Mas a gente não tem muito revelado dele, a não ser algumas imagens que vocês viram aí na tela E aqui a gente tem um clássico que, mano, sérião Se você gosta de Pokémon e da série, em geral, mais antiga Esse é o Coromon Coromon é um jogo que tá disponível pra PC, Nintendo Switch e pra Mobile também Ele é um jogo que tem ali seu preço, custa ali 59 reais na Steam Mas é um jogo sensacional Ele conta com vários puzzles, uma história bem longa Onde você vai capturar vários monstros diferentes E você tem uma mecânica sensacional pra jogar ele, tá ligado? É muito divertido Tem uma história bem interessante E se você gosta desse gênero, dessa pegada de Pokémon Você vai gostar, acabar gostando muito desse game, tá? Tem ali uma vibe mais Game Boy Mais vibe de Nintendo 3DS Essas paradas assim Mas é um jogo sensacional Que, mano, você vai gostar bastante, beleza? E o próximo é o Monster Hunter Stories 2, tá, pessoal? Eu recomendo o 2 e não o 1 Não que o 1 seja ruim Mas o 2, ele tem pra PC e Nintendo Switch Você consegue jogar ele, onde você vai dominar monstros Você já conhece Monster Hunter? Então, ele é um jogo onde você vai viver meio que caçando dragões e monstros gigantes e tudo mais E nesse daqui, ao invés de você caçar esses monstros e destruir eles Você doma e faz com que eles sejam seus amigos e usa eles pra batalhas Você pode acabar montando Você tem uma história linear pra você seguir ali no seu personagem E é uma história realmente incrível Com uma gameplay bem da hora e que vai divertir você Tem muitas opções de monstros pra você dominar dentro desse jogo Ele conta com um vasto número de aprimoramentos Roupas, atualizações dentro do game Que foi saindo durante esse tempo Ele não é um jogo novo, um lançamento de fato Mas, mano, ele vai te divertir bastante É um jogo que vai te agradar muito se você der essa oportunidade Pois é um jogo muito bom O próximo jogo eu já cheguei a testar Porém, eu acabei não trazendo aqui pro canal Porque na época tava tendo muita cobertura O nome dele é Volserk Ele tá de graça na Steam E também tem pra mobile Ele é um jogo onde você vai dominar criaturas Vários monstros E você vai evoluindo elas Vai evoluindo sua conta Tem ali, basicamente, uma progressão muito grande Porém, como ele conta com um jogo mobile Ele tem aquelas coisas que, pelo menos, eu não curto muito Que é autoplay Umas coisinhas assim pra te ajudar a farmar Caso você não tenha muito tempo Mas é um jogo muito divertido Com uma qualidade legal Com vários monstrinhos pra você capturar e utilizar Várias mecânicas enormes dentro do game E ele tá disponível, como eu falei De graça dentro da Steam pra você jogar Eu só acredito que o maior defeito dele Seja ele não tá dublado em português BR E o próximo da nossa lista é o Cassete Beast Caso você não tenha ouvido falar nesse jogo Mano, ele é sensacional Ele traz mecânicas muito legais De fusão dos seus monstros Onde você vai capturando eles e pegando Tocando fitas cassetes pra tocar ele, basicamente Essa é a pegada do game Você tem uma história muito legal e muito divertida dentro dele Ele conta com muitas avaliações positivas na Steam Tá ali por volta dos seus 59 reais também Acredito que seja o normal pra esse gênero de jogo Porque quase nenhum jogo sai gratuitamente Tem um ou outro que acaba saindo Mas Cassete Beast vale a pena Vale o preço É um jogo que vai te agradar muito A trilha sonora é sensacional O jogo conta com vários monstros Várias fusões Vários ataques Muito conteúdo legal e divertido pra você Você vai gostar bastante Se você curtiu essa pegada de monstrinhos Cassete Beast vai te agradar bastante E ele tá disponível pra quase todas as plataformas Menos Playstation Vai ter Nintendo Switch, Xbox e tudo mais E agora a gente vai falar de alguns jogos que ainda não saiu Mas é pra você ficar de olho Fica esperto porque eles prometem ser bem legais, tá? Um deles é o Skyclimbers, tá? Ele é um jogo que já vem se promovendo há muito tempo Teve algumas betas Algumas pessoas que compraram o Founders Pack dele Já teve acesso ao jogo Já jogaram Tem algumas gameplays do jogo Uma primeira impressão e tudo mais E ele é um jogo também de survival Que é muito, muito no estilo do Power World, tá ligado? Você tem que construir sua casa Construir suas coisas E capturar monstros, feras, animais do mundo Pra você usar nas batalhas E te ajudar em várias coisas, tá ligado? Não só nas batalhas em si Isso é bem legal É um jogo que tem uma arte bem diferente Bem própria E tá na minha lista de desejo Eu tô aguardando ele lançar Ou ter mais conteúdo dele E ele já vai sair no seu lançamento Pra Playstation e pra PC Beleza? E por último da lista dos Tamers A gente tem um jogo que ele foi anunciado Porém ele vai lançar somente em 2025 Ou no finalzinho de 2024 A gente tá aguardando muita informação Pois uma empresa que tá por trás É a Tencent Mesma dona do League of Legends Riot e tudo mais Beleza? É uma empresa gigantesca Que tá por trás desse jogo E, mano Não é por menos Tudo que a gente já tem dele Trailers de gameplay E tudo mais É sensacional O nome dele é Roku Kingdom Um jogo que tá Mano, brilha os olhos Só de você olhar pra isso É muito daorinha Muito bonitinho As animações de combate São muito boas A animação do mundo E a temática É bem atrativa Bem visualmente agradável É um jogo que A gente ainda não sabe Provavelmente ele vai lançar Pra Android e PC Né? Como a Tencent A gente vem lançando Quase todos os jogos Pra isso também Ou somente PC Mas até lá A gente vai descobrir Juntos Mas eu queria aqui Deixar esse aviso aqui Porque é um jogo Pra você ficar de olho Que promete vir Muito legalzinho Aí no futuro Porque, mano Eu particularmente Fiquei animado E empolgado Quando vi Os primeiros trailers De anúncio Desse jogo Tá ligado? Então eu tô aguardando E seguindo Todas as mídias Que esse jogo Possa estar lançando Alguma coisa nova Então já se inscreve aí Que quando sair alguma coisa Eu aviso vocês E agora passando Pra uma vibe Mais survival Onde você tem que construir Craftar e tudo mais Vou trazer aqui Survivals Que também remetem A mecânicas do Powered De uma forma diferente E que vão agradar Bastante Pelo menos Me agradaram bastante E eu espero Que agrade você também O primeiro deles Da lista É um survival Com temática de vampiro Ele é um jogo Mais do que aclamado A galera Foi das cinzas A exaltação É o Verizon Verizon Mano Quando ele lançou Tava quebrado Tava zoado Mas depois arrumaram O jogo E ele é Fantástico Já joguei com os meus amigos A gente já chegou a zerar o game Basicamente Pelo menos todo o conteúdo Que tinha Porém Tá saindo cada vez mais Expansões novas Mais novidade Ele é um jogo Que ainda tá em acesso Antecipado E tá lançando bastante Coisa nova Classes novas Monstros novos Chefes novos Mecânicas novas E nele você vai construir Um castelo Você tem mecânica de dia e noite Com combate muito atrativo Tipo muito divertido mesmo Com várias armas e mecânicas Você pode se transformar em morcego Em lobo Você tem várias coisas Bem legais dentro do game E mano Na moral Esse jogo vale muito a pena Vale cada centavo E vira e mexe Ele tá numa promoção Na Steam Às vezes por 30 reais Às vezes por 20 Ele tem no PS5 e no PC Então você pode jogar Qualquer um dos dois Que tá da hora Ele também conta com PVP online Um servidor dedicado Bem legal Que você pode criar Ou com outras pessoas Ou no só PVE Ou no PVP Ou mesclado Ou você pode criar O seu próprio servidor também Que já vai funcionar bem legal O próximo da nossa lista É Nightingale Eu trouxe vídeo aqui No canal recentemente E vou trazer uma review Completa dele Porém Nightingale Ele tem um mundo Muito, muito grande Na verdade Não é um mundo Ele tem vários mundos Ele com uma mecânica De portais Onde você mescla Cartas que você encontra E crafta Aprende a craftar Você vai pra diversos tipos De universos Biomas Com níveis diferentes Pra buscar coisas a mais Matar monstros épicos Conseguir armas lendárias Craftar coisas melhores Roupas e tudo mais Ele é um jogo Com uma profundidade Muito grande No survival Onde você tem Qualidade do material Que você encontra Você tem O tipo de roupa Que você fabrica Com a pele do animal Que você fabrica Sai de uma cor Ou sai de um aspecto Diferente Bufada Ou menos Bufada Ele tem muito Muito grind Legal E divertido Dentro do jogo Ele tem uma profundidade Muito boa E ele ainda está Em early access Então ele nem lançou Todo o seu potencial Ele vem trazendo Melhorias constantes E o grande modo Offline play Que todo mundo queria Vai chegar em breve Os desenvolvedores Já anunciaram Então ele é um jogo Que você deve deixar Na sua lista Apesar do visual Ser uma temática Que nem sempre É tão inspiradora Por não ser tão moderna É um jogo Que é sensacional Você descobrir Explorar cada mundo É uma coisa Muito única E muito divertida De se fazer Principalmente com os amigos Então eu recomendo muito Nightingale pra você E o próximo Da nossa lista É Enchaleded O grande erro Do Enchaleded Na minha opinião Foi ter lançado Junto com o Power World Pois a competição não deu Ele ficou um pouco apagado No seu lançamento Mas ele é um jogo Fantástico Com mundo mágico Focado em RPG Em uma evolução E progressão de classe Onde você escolhe E alimenta aquilo Que você vai fazer E evoluir dentro do game Você pode sim Criar uma casa Embaixo da terra Você pode explorar Várias áreas diferentes Atrás de itens mágicos Itens místicos Fazendo diversas missões Pra diversos NPCs Dentro do mapa Muito grande De muito bonito Explorar ele É uma aventura A parte Você pode fazer isso Com seus amigos Você cria vários aparatos Pra até De sair voando Como grappling Como várias outras coisas Você vai acabar Se divertindo muito Dentro do Enchaleded Porém Ele é um jogo Como eu falei Lançou Só pra PC E lançou Numa época Competindo com Power World E acabou que Ele ficou um pouco apagado Devido ao grande hype Do jogo Então Mas ele é um jogo Com muita qualidade E que se você gostou De Power World Principalmente da parte Do crafting De fazer os itens E tudo mais Você vai acabar gostando dele E o próximo da nossa lista É um clássico Basicamente Vamos falar que clássico Porque ele já lançou Faz um tempo E é conhecido por todo mundo É o Valheim Um jogo viking Onde você vai explorar Um mapa gigantesco Atrás de monstros Criaturas Uma história sensacional Uma coisa Mano Maravilhosa Você vai gostar muito Principalmente se você tiver Seus amigos Pra jogar junto Você vai ter ali Um mundo bem vasto Com uma sequência De várias coisas Pra você criar Desde armamentos Bases Meios de locomoção E tudo mais Esse jogo Ele é maravilhoso E só foi crescendo com o tempo Apesar de ter perdido Um pouco do seu hype Desde o seu lançamento Ele tá disponível Pra PC e Xbox E aqui eu vou citar Alguns bônus Pra vocês Antes de falar De alguns Que ainda vão vir Que eu tô aguardando Bastante Que é O Fortnite Sabe o Fortnite Lego? Então Ele é um survival bem legal Apesar de não ter Tanto conteúdo assim Ele é um jogo Bem divertido Onde você pode explorar Magnanimamente A mecânica de survival dele É bem legal É bem divertido Não tão desafiador A não ser que você queira Colocar no modo hardcore ali Mas é um jogo bem legal Pra se jogar Principalmente com os amigos E agora Se você quer Uma menção honrosa Que é o The Forest Que também é um outro survival Bem clássico Que as pessoas conhecem Na mesma pegada Do Power World Você vai criar Suas mecânicas Vai criar Suas armas Vai criar Sua base E você vai ter que explorar Uma ilha Atrás de uma história Muito legal Tem The Forest 1 E o 2 É um jogo Já bem conhecido Se você nunca ouviu falar Recomendo pra você também Daquela explorada Agora já se você gosta De uma pegada Que nem do Power World Mesmo Vou recomendar pra você O Ark Survival Evolved Ele resolveu ter ali Uma atualização nova Com packs Que atualizam os gráficos Pra nova geração Isso daí Dá uma melhorada Muito boa Visualmente no game E ele tá muito bonito Você pode contar Com mecânicas De domar dinossauros Ao invés de paus Mas é uma coisa Muito legal É um jogo Bem da hora Que basicamente Inspirou pra Lord Ser do jeito que é Porque é um jogo Já antigo E você já deve conhecer ele E agora eu vou falar De dois jogos ali Que ainda não chegaram Porém Tão pra chegar Um deles Eu já trouxe a beta Aqui no canal É o Once Human Um survival Meio futurista Meio maluco Das ideias Lembra um pouco De Stranger Things Tem ali uma parada Muito doida Naquele mundo E mano É um jogo sensacional Ele vai vir pra PC E Android As betas já estão acontecendo Tanto no PC Como no Android Ele é um jogo Meio que MMO Survival Tá Ele mistura ali Um mundo aberto Com várias pessoas Várias mesmo E um mundo gigante Cheio de lugar Pra você explorar Com coisa pra você descobrir Com os monstros malucos Pra se enfrentar E tem uma história Por trás também Onde tem cutscenes E tudo mais Pra você acabar Se envolvendo Cada vez mais Com aquela história É um jogo Que me chamou Muita atenção Quando eu joguei a beta E eu recomendo Você ficar de olho No Once Human Já o Watchmen Ainda não tem data Porém ele me chamou Atenção por outros Esquisitos Visuais É o Project Survival Tá Me lembrou muito Zelda Com uma pegada Mais Survival Onde você Crafta sua casa Faz suas coisas Ele não tem tantas informações Mas o estúdio Tá trabalhando Fortemente Pelo que o estúdio Vem tweetando E trazendo de novidades Do game Ele tá pra ter ali Talvez uma primeira beta Alguma coisa assim Ele tem uma pegada Mais de anime Mas é uma parada Bem interessante Deixar na minha lista Aqui Ficar de olho nele Porque quando ele lançar Ou quando ele trazer Alguma coisa Eu trago aqui pra vocês E agora com uma menção Honrosa especial Aqui É o outro jogo Da própria desenvolvedora Do Power World O Craftopia Craftopia Que é um survival Com uma história enorme Você vai de eras em eras Você vai ter muita coisa parecida Com o Power World Tá Ele é um jogo bem legal Bem divertido E você também tem mecânicas Onde você pode domar monstros Usar dragões Usar de uma forma diferente Tá Não é igual o Power World Mas você pode utilizar monstros Pra batalhas Armas E tudo mais É um jogo mais action Lembra bastante Zelda Também E você vai gostar bastante Se você já cansou De Power World Vai ser uma história a mais Com umas coisas bem legais E você pode ver Basicamente O que pode se tornar Power World Pois lá Tem várias cidades Com missões Com várias outras coisas mais Que você pode acabar conhecendo Né E que já veio Da mesma desenvolvedora Apesar de que é um Que eles pararam De desenvolver E corrigir algumas coisas Depois de um tempo Porque eles focaram No Power World Mas aí São outros 500 Que aí vale um outro vídeo Pra gente falar sobre E essa foi a nossa lista De jogos Que você vai gostar Já que você gostou De Power World Demorou? Quero saber Que jogo você gostou Se você conhece algum jogo Comenta aí embaixo Traz aí pra gente E a gente se vê No próximo vídeo Muito obrigado Por deixar até aqui Se inscreve aqui No nosso canal Lá no nosso canal secundário Também A gente se vê lá Valeu Falou É nóis Fui Tchau 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 Tchau